Olá pessoal! Olá pessoal! Eu sou Leonardo Rocha e esse é Poffe, português para inglês. Hoje eu vou te ensinar como se conjugar em português o verbo beber. No momento atual, beber significa beber. Eu bebo, tu bebes, você bebe, ele e ela bebe. Nós bebemos, vós bebês, vocês bebem, eles e elas bebem. Eu bebo uma lata de cerveja toda semana. Tu bebes um litro de água todos os dias? Você bebe somente vinhos nacionais ou internacionais? Ele não bebe nada quando está sozinho. Ela bebe suco, sumo de laranja após o almoço. Nós bebemos bebidas alcoólicas somente em datas festivas. Vós não bebeis refrigerantes. Na festa de aniversário? Vocês bebem energéticos durante a confraternização? Eles bebem vinhos portugueses, italianos e chilenos. Elas bebem somente café sem açúcar. No lado direito, você pode assistir dois vídeos mais. Na descrição, você vai encontrar os links com informações sobre o curso e leituras online. Além disso, os mídias sociais para contá-los. Muito obrigada e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado e eu espero você no próximo vídeo.